Isso! Vai, agora, agora, agora enterra! Isso! Isso! Não fui! Não acredito! O Nicolas não é burro, ele simplesmente não liga. Gente, eu sei. Vocês acham que eu vou chamar meu gato de burro? Sim. Ai! Calma! Calma! Tô curto! Tô curto! Já chega lá! Tá bom! Aê! Calma! 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 Boa, 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 boa! Aê, tá! Aê, caramba! Uma prova de um mar. Se cuida! Se cuida não, arrasa! Eu sou a tia do pavê que faz pé da rua. O petróleo é o aparelho silencioso. A maluzinha é extrovertida. E o Tabas é o quê? Pelo áudio dele, o mergulhador. Calva. Calva é um xingamento, né? Eu vou chamar ela de calva. Ela vai ficar puta. Ah! Os caras pegaram... Só pra ter a noção do delay. Tá com quantos segundos aí o timer? É, fica realmente um pouco complicado saber quantos segundos tá. Você tá falando com o microfone desligado, né? Eu tô falando com o microfone. Eu tô falando com o microfone. Quebrei a mala. Quebrei a mala. Eu tô falando com a mala. Você se espirrou? Ou foi só... Não dá pra saber se ela espirrou, se ela conseguiu, se ela, tipo, se ela explodiu. Eu achei que ela tinha explodido. Me larga! Eu, hein? Bom, vocês mexem o cafezinho, se precisam... Não tomo café. Não sei, mas quando você mexe, tempera alguma coisinha. Você mexe com a mão direita ou com a esquerda? Hum, com a direita. Eu sou destra, com a direita. Eu mexo com a colherzinha mesmo, mas tudo bem. Fui eu, Catarina. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Eu quero que tu boles um plano infalível para mim. Nossa, eu tô... Eu tô... Eu tô... É, exatamente. Perfeita explicação. Vai! Aí! Aí! Filho da puta, desce daí, filha da puta. Tá igualzinho. Usual? Nossa, Chester. Transcendeu, velho. Chester, no que que tu é formado? Fez faculdade de letreco? Pra mim, aqui tá de boa. Pra mim, tá parecendo, tipo... Sei lá, cavalo, sabe? Fazendo o Pocotão, sabe? É, sim. Mas tu também tá igual. Não, o Pocotó do Jed é só ele que tem. Mas o teu tá travando que nem o do Jed. O que é o Pocotão? O que é o Pocotão? O que é o Pocotão? É. O que é o Pocotão? Vocês viram isso? Ficar tenso em todos os negócios, porque, tipo, é uma exposição interativa, é muito legal, e eu queria muito ir, e é de graça. Muito legal. Por que você não vai? Porque eu não tive, eu não fui ainda, eu não sei. Justo, não, é um dos maiores argumentos que eu já vi na minha vida para não ir em algum lugar. Não é? Não é, tipo, claro. Você não foi, por que você não foi? É isso, é isso. Exato. E aí, Rafa, novidades? Putz, hum, eu virei gay. Barra, imagina se a pessoa entende a metáfora pela metade, eu virei gay. Queria ser uma pedra. Pô, é sério, mano, ia ser mó legal ser uma pedra, velho. A gente tá podre já, a gente tá jogando há muito tempo, puta é filho da puta. Eu errei? É Seven? Mentira. Que música que é, então? Cara, ô, eu só tô indo até mais tarde hoje por causa do aniversário do Fê, tá? Mas amanhã eu vou abrir só às 18 e vou até às 4, não. Até... Não, até às 10, merda. Por que eu pensei que era Seven? Eu tô em crise existencial. Não, se vocês estão preocupados com o Pisca xingando, eu tô me segurando pra não xingar. Cabeça de pica... Pisca, quer dizer? Caralho! Ui. Passou? Tô, quase. Ah, não! Filho da... Hum... Filho da... Hum... Acho que eu tô em cima do Tabas, na real. Foi o que ela disse, né? Foi o que ela disse. Mãe morre. Oh. 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 Esquadrão já foi. Profissional. Mentira! Mentira! Hum! Puta... Eu senti esse... Hum... Tá dando surf, gente, continuo. Ai, que vontade de morrer. Seja muito bem-vinde! Gente, como é que tava a live? Como é que vocês estão? Tudo bom? A gente tá fazendo uma live. Oi. Eu aqui, ó. Eu sou streamer aqui, ó. Oi. Eu tô fazendo... Tô fazendo uma live com os meus mods que estão aqui embaixo, aqui, ó. Eu consegui pro baixo! Puta! Puta! Pô, você tava reto pro gol, era só... É, mas é que eu sou inútil, né? É isso que acontece. Não, foi o Pedro. Ah, tá. Então eu sou inútil. Beleza. Auto-estima da galera, tá? Eu também sou inútil. Essa é boa! Essa é boa, essa é legal. Morremos, gente. Ai! Ai! Ai, passei! Ai! Ai! Gente, será que é tesão? Se tu fores pra canoas... Se tu fores pra canoas... Sai da minha frente. Sai da minha frente! Yes! Passei! A felicidade grita, Malu. Que felicidade! Tá vendo alguma felicidade aqui? Deixa, deixa, deixa. Foi mal. Não, boa. Ó o caralho, foi boa. Eu adoro essa brutalidade. Você joga muito... Desgraçada. Vai, Marisa! Tchau, gente. Até daqui a pouco. O que eu fiz isso? Não sei. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.